O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro tosou a ovelha O fazendeiro tosou a ovelha O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro limpou os porcos O fazendeiro limpou os porcos O fazendeiro limpou os porcos Rai-ho, o Terry-ho, o fazendeiro no vale O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io E em sua fazenda ele tinha uma vaca, ia-ia-io Com um mu aqui e um mu ali, lá um mu calmo, um mu muito no lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io E em sua fazenda ele tinha pintinhos, ia-ia-io Com um cocó aqui e um cocó ali, cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali, lá um mu calmo, um mu muito no lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io E em sua fazenda ele tinha alguns porcos, ia-ia-io Com um oink aqui e um oink ali, oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali, cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali, lá um mu calmo, um mu muito no lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io E em sua fazenda ele tinha um cavalo, ia-ia-io Com um relincho aqui e um relincho ali, um relincho lá e cá e em todo lugar Com um oink aqui e um oink ali, oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali, cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali, lá um mu calmo, um mu muito no lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io E em sua fazenda ele tinha um cachorro, ia-ia-io Com um oink aqui e um oink ali, um oink lá e cá e em todo lugar Com um relincho aqui e um relincho ali, um relincho lá e cá e em todo lugar Com um oink aqui e um oink ali, oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali, cocó e cobra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali, lá um mu calmo, um mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia-ia-io Eu amo visitar a fazenda Vamos ajudar o fazendeiro com as tarefas Sim, ok Parece bom O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale Ei-ho, é tão legal O fazendeiro não vale O fazendeiro alimentou as galinhas O fazendeiro alimentou as galinhas Ei-ho, é tão legal O fazendeiro alimentou as galinhas Charlie, é pra alimentar, não é pra perseguir O fazendeiro tira o leite da vaca O fazendeiro tira o leite da vaca Oi, o fazendeiro tira o leite da vaca O fazendeiro planta sementes O fazendeiro planta sementes Oi, o fazendeiro planta sementes Eu acho que vão crescer aqui bananas Charlie! O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro limpou o celeiro Oi, o fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro limpou o feno O fazendeiro limpou o feno Oi, o fazendeiro limpou o feno Muito bom! O fazendeiro limpou o feno O fazendeiro limpou o feno O fazendeiro limpou o feno Oi, o fazendeiro limpou o feno Oi, o fazendeiro limpou o feno Oi, o fazendeiro limpou o feno Ei, o fazendeiro Quanto tempo vai demorar para as bananas crescerem? Eu não tenho aqui o tempo todo também, não é mesmo? Eba! Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha uma vaca Com um momo aqui e um momo ali Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda ele tinha um porco Com um oink oink aqui e um oink oink ali Oink oink aqui e oink oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda ele tinha um porco E assim! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia-iaio E na fazenda ele tinha um cavalo Ia-iaio Com o nem aqui e o nem ali Nem, nem aqui e o nem, nem ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia-iaio Iha-ia Tinha uma fazenda E na fazenda Tinha uma galinha Com um cloc aqui E um cloc ali Cloc aqui e cloc ali Seu McDonald Tinha uma fazenda E na fazenda Tinha um pato Com um cloc aqui E um cloc ali Cloc aqui e cloc ali Seu McDonald Tinha uma fazenda E na fazenda E na fazenda E na fazenda E na fazenda Bom dia mundo O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Rai-ho e Dario O fazendeiro no vale Sim, sou eu É hora das tarefas É hora das tarefas Rai-ho e Dario É hora das tarefas E nós juntamos os ovos E nós juntamos os ovos Rai-ho e Dario E nós juntamos os ovos Vamos tirar o leite da vaca Vamos tirar o leite da vaca Rai-ho e Dario Vamos tirar o leite da vaca Vamos alimentar os porcos Vamos alimentar os porcos Rai-ho e Dario Vamos alimentar os porcos Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Rai-ho e Dario Vamos escovar os cavalos Vamos limpar o celeiro Vamos limpar o celeiro Rai-ho e Dario Vamos limpar o celeiro 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 O fazendeiro no vale E-há! Dá pela ajuda, crianças! Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio Tinha pintinhos E-há! E-há! Era piu-piu aqui Piu-piu ali Piu-piu-piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E-há! 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 Seu McDonald tinha um sítio E-há! E-há! E nesse sítio Tinha cães E-há! 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 Era ó-ó aqui Ó-ó ali Ó-ó-ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E-há! 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 Seu McDonald tinha um sítio E-há! 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 E nesse sítio tinha porcos E-há! 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 Era ó-ói aqui E-há! 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 Jeze! Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E-há! 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 Seu McDonald tinha um sítio E-há! 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 E nesse sítio Tinha cavalos E-há! E-há! Era ria aqui, ria ali, ria por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vacas Era mamãe aqui, mamãe ali, mamãe Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha patos Era ria, ria ali, ria ali, ria por todo lado Seu McDonald tinha um sítio O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O galo acordou O galo acordou Ele plantou sementes Ele plantou sementes É hora de tirar leite É hora de tirar leite Ele pegou vegetais Ele pegou vegetais Ele pegou vegetais As galinhas puseram ovos As galinhas puseram ovos Os porcos estão na lama Os porcos estão na lama Os porcos estão na lama Vamos desescovar os cavalos Vamos desescovar os cavalos O fazendeiro não vale Vamos desescovar os cavalos